Oi pessoal, tudo jóia? Aqui é o professor D. Ribeiro. Obrigado por compartilhar o seu tempo comigo. Bora então resolver mais questões de concurso público, esse curso preparatório. Espero que esteja te ajudando, tá bom? Não se esqueça depois de reunir todos os vídeos, né? São um montante de cinco vídeos. Uma editora está organizando 180 apostilas de inglês e 150 de espanhol, em caixas. Todas com o mesmo número de apostilas e na maior quantidade possível. Sabendo que cada caixa só poderá ter apostilas de um mesmo idioma, o número de apostilas de uma caixa é... Sim, máximo divisor comum. Estamos tratando aqui do MDC. Professor, mas me explica pra mim como que eu vou saber que vou tratar de máximo divisor comum. Pra isso que eu tô aqui, né, gente? Cola no pai que você vai brilhar nessa prova. Olha só, toda vez que você vê lá no enunciado de uma questão matemática. Essas frases aqui, ó. Essas aqui eu preciso que você decore, tá bom? Vamos lá? Maior possível. Maior possível. Essas frases aqui. Maior possível. Máximo possível. Máximo possível. Do mesmo tamanho. Do mesmo tamanho. E mínimo possível. Mínimo possível. Sim, essas quatro frases, tá bom? Essas quatro frases aqui apareceu no contexto, no enunciado de uma questão matemática. Ah, pode cravar. Máximo divisor comum. Tem essas frases ali no enunciado? Tem sim, olha ali, ó. Todas com o mesmo número. Olha aqui, ó. Mismo. Tudo bem? Mesmo número lá no caso. E olha ali, ó. Maior quantidade possível. Maior possível. Só não confunda essas frases aqui com as frases que eu coloquei pra você lá no MMC. No mínimo múltiplo comum, tá bom? Essas frases aqui são pra MDC. Caiu no enunciado? Pode cravar. É só fatorar os números. Uma editora está organizando. Então ela tem que organizar 180 apostilas de inglês e 150 de espanhol. Nós vamos pegar esses dois números, olha só. 180 e 150. E vamos fatorar. Simples assim, tá bom? Vamos fatorar. O número, né, como nós vamos achar o máximo divisor comum, tem que ser o número que, fatorado, divide os dois ao mesmo tempo, tá bom? Ao mesmo tempo. Vamos lá? 180 e 150 são divisíveis pra iniciarmos por 2? Sim, professor. Por 2, sim. 180 por 2, metade de 18, 9, né? Então, 90. Tudo bem? 150 por 2, 150 por 2, a metade de 15 é 7,5. Como é 150? 75. Não tem dificuldade aqui, né, gente? 75. O número 2, dividiu ambos ao mesmo tempo? Sim, professor. Então você circula, porque nós vamos usar isso aqui, tá bom? Se dividiu ao mesmo tempo os dois, circula ele. 90, dá pra dividir por 2? Dá. 75, dá por 2 exatamente? Não. Então, 90 dividido por 2, a metade de 90, 45. O 75 não dá pra dividir por 2 exatamente, então só repete. Ou seja, esse 2 aqui não dividiu os dois ao mesmo tempo, então não circula ele, tá bom? 45 e 75 ainda dão por 2? Não, professor, são números ímpares. Então agora vamos tentar por 3, porque o 45 dá, né? Olha só. 45 dá pra dividir por 3? Sim, professor, dá 15. 15 vezes 3 é 45. Isso. E o 75 dá pra dividir por 3? Dá sim, olha só. 25, 25, 50. Mais 25, 75. Então, 75 dividido por 3 é 25. Tudo bem? Olha só, o 3 dividiu os dois ao mesmo tempo. Por exemplo, circula ele, tá bom? Vai facilitar. 15 ainda dá por 3? Dá sim, professor. Olha só, o 15 por 3 dá 5, né? O 25 dá exatamente por 3? Não, professor. Então, só repete, tudo bem? Repare que o 3 só dividiu o 15. Então, não circula ele. E agora por 5, né? Números primos, né, gente? Por 5 dá os dois, olha só. Por 5. 5 dividido por 5 dá 1. 25 dividido por 5 dá 5, né? O número 5 dividiu os dois ao mesmo tempo. Então, vamos circular ele também. E agora, o que sobrou? Repetimos o 1. O 5 é divisível por 5. Mas só esse 5 aqui. 5 dividido por 5 dá 1. Pronto. Só isso que você tem que saber. Agora, os números que você circulou, que são divisíveis por ambos, pelo 180 e pelo 150 ao mesmo tempo, nós vamos multiplicar. Simples assim. Tudo bem? Multiplicar. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Pronto. Já é a nossa resposta. O número de apostilas de uma caixa é 30. A alternativa correta é a nossa letra E de elefante. Então, não se esqueça, tá bom? Apareceu essas quatro frases aqui. Estamos tratando de MDC. Uma antiga fábrica de tecidos está fazendo propagandas nas rádios dizendo que ela é a fábrica mais antiga da região e é a única que produziu 596 milhões de centímetros de comprimento de tecido em um ano. Se o que a propaganda diz for verdade, quanto é esse recorde de produção de tecido em quilômetros? Que número bizarro é esse, professor? Professor, se você começar a forçar a barra, eu vou meter o pé nessa jossa aqui e vou lá terminar a minha conversa com a vizinha, hein? Não, gente. Por favor, não vou desistir de você. É bem tranquilo. Estamos tratando aqui de grandezas e medidas. Conversão de medidas. No caso aqui, conversão de medidas de comprimento, tá bom? Eu vou pedir para você decorar uma tabelinha quando tratar de conversão de medidas. Olha só. Muito simples, bem tranquilinho. Conversão de medidas de comprimento. Olha só. Nessa reta aqui, qual vai ser a nossa referência? O metro, né, gente? Tudo bem? O metro, tá bom? O metro. A direita do metro nós temos decímetro, centímetro e milímetro. Tudo bem? A direita, decímetro, centímetro e milímetro. À esquerda do metro, temos decímetro, dão, hectômetro e milímetro. E o nosso quilômetro. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Nossa referência é o metro, tá bom? À direita do metro temos decímetro, centímetro e milímetro. À esquerda do metro temos decímetro, dão, hectômetro, hão e quilômetro. Tranquilo até aqui? Olha só. Da esquerda para a direita, atenção agora. Da esquerda para a direita, vamos multiplicar por 10 cada um até chegar onde você quer. Calma que eu vou explicar melhor já já, tá bom? Isso da esquerda para a direita. Multiplicamos por 10. Da direita para a direita para a esquerda, o contrário, né, gente? Olha só. Da direita para a esquerda, dividimos por 10. Tudo bem? Cada um deles até chegar onde queremos. Agora, só isso que você tem que saber, tá bom? Decore essa tabelinha. Agora vem comigo, olha só. O que nós temos aqui? Ele quer saber que essa produção de 596 milhões de centímetros de comprimento de tecido. E ele quer saber isso equivale em quilômetros a quanto? Então, olha só. Nós temos 596 milhões de centímetros. Olha o centímetro aqui. É muito simples. Nem conta precisa, tá bom? 596 milhões de centímetros. Vamos colocar aqui? 596,000. Tudo bem? É assim, né? Tranquilo. Agora, então, nós temos que chegar aonde, gente? Ele quer em quilômetro. Olha lá o quilômetro aqui, ó. É o primeiro aqui, à esquerda. E à esquerda, nós dividimos por 10 cada um até chegarmos no quilômetro. Para dividirmos por 10, basta suprimir um zero. Basta retirar um zero. Estaremos dividindo por 10. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Olha só. Então, como que fica aqui o nosso decímetro? Decímetro, professor. Então, vai ficar o quê? 596,000,000. Tudo bem? Assim. Metro, professor. O metro, nós vamos ter 596,000. Tudo bem? Você tira um zero. Estamos dividindo por 10, tá bom? Agora, o decâmetro. Temos que chegar lá no quilômetro. Lembre-se disso. Vou colocar aqui embaixo, tá bom? Olha só. Decâmetro, nós temos agora. Estamos dividindo por 10. 596,000. Tranquilo? Isso. E o equitômetro? Equitômetro, nós temos 596,000. E por fim, chegamos no nosso quilômetro. Como que fica o quilômetro? 596,000. Pronto. Nem precisou de conta. Aí, já convertemos. Tudo bem? Você entendeu? É só decorar essa tabelinha aqui, saber que da esquerda para a direita, se fosse do quilômetro lá para o milímetro, multiplicaríamos por 10. Agora, da direita para a esquerda, dividimos por 10. Para dividir por 10, basta tirar um zero, tá bom? Olha aí, temos 5.960 quilômetros. Tem essa alternativa? Tem sim. É a letra D de dado. Se 12 trabalhadores fabricam 2.000 tijolos em 80 minutos, quanto tempo seria necessário para que 6 trabalhadores produzissem 4.000 tijolos? Sim, regra de 3 composta, grandezas direta e inversamente proporcional. Professor, como que eu sei que é grandeza direta e inversamente proporcional? Gente, ele dá uma situação. Olha lá, se 12 trabalhadores fabricam 2.000 tijolos em 80 minutos, aí ele vai perguntar para você, numa outra situação, como que ficaria. Olha lá, quanto tempo seria necessário para que 6 trabalhadores produzissem 4.000 tijolos? Ele te dá uma situação, depois ele aumenta ou diminui, né? Para que você faça os cálculos e saiba quanto, nessa nova situação, dará o resultado. Vamos lá, vem comigo. Olha só, vamos colocar tudo no papel, né? Olha só, se 12 trabalhadores, aqui ó, 12 trabalhadores, 12 trabalhadores, tudo bem? Fabricam 2.000 tijolos. Fabricam 2.000 tijolos. Tranquilo? Em 80 minutos. Em 80 minutos. Pronto. Essa é a primeira situação. Aí ele vai perguntar, quanto tempo? Quanto tempo, gente? É o que nós vamos achar, não é? Vamos colocar aqui o x. Ah, professor, lá vem você meter letra no meio dos números. Não, gente, é necessário para identificar. Não conhecemos ainda, tudo bem? Só esse x aqui é o que nós vamos descobrir, essa incógnita aqui, tá bom? x. Então, quanto tempo? x, eu não sei. Seria necessário para que seis trabalhadores, olha só, seu correspondente embaixo do correspondente, seis trabalhadores produzissem 4.000 tijolos. Pronto. Vamos resolver isso aqui? Como é que resolve, professor? Olha só, gente. Nós vamos fazer o seguinte. Essa aqui tem a incógnita aqui, ó. Né? Eu vou destacar ela aqui para você. Tudo bem? Olha só. Né? Vamos fazer agora cada um em relação a que tem a incógnita, tudo bem? Olha só. Vou omitir isso aqui. Concorda comigo? Olha, 12 trabalhadores para fazer o serviço eu levo 80 minutos. Menos trabalhadores eu vou precisar de mais minutos. Não é verdade? Você entendeu? Com calma. É uma relação invertida. Você concorda comigo? Vamos de novo? 12 trabalhadores faz o trabalho em 80 minutos. Menos trabalhadores, ó. Menos trabalhadores eu preciso de mais tempo. Menos eu preciso de mais. É uma relação invertida, tudo bem? Vou colocar aqui um sinalzinho para baixo, essa setinha para baixo, só para identificar. Ela não é nada, não. E para dizer que essa daqui é uma relação invertida. Vou colocar para cima só para dizer que é invertida em relação a que tem a incógnita. Tudo bem? Ficou bem claro, gente? Novamente, olha só. Aqui essa setinha para baixo, só para identificar, tá bom? Agora vamos ver aqui em relação a ela. 12 trabalhadores faz o trabalho em 80 minutos. Menos trabalhadores eu vou precisar de mais tempo. Menos eu vou precisar de mais. Então eu coloquei a setinha para cima só para dizer que é inversamente proporcional, tá bom? Agora esquece essa daqui. Vamos fazer a outra? 2 mil tijolos eu preciso... Cada um, tá bom? Com calma. 2 mil tijolos eu preciso de 80 minutos. 4 mil tijolos eu preciso de mais tempo. Não é verdade? Concorda comigo? Então os dois aumentaram. 2 mil tijolos eu preciso de 80 minutos. Mais tijolos eu preciso de mais tempo. Mais tijolos eu preciso de mais tempo. Então é uma relação direta. Então eu vou colocar igual a setinha aqui, tá bom? Você não confundiu não, né? Tudo bem? Essa setinha aqui é só para fazer o parâmetro aqui da incógnita. Aí depois você vai fazer cada uma em relação àquela. Se é direta ou inversamente proporcional. Depois você pausa o vídeo. Faça com calma para você entender. Como que fica agora? Olha só. Repetimos 80 sobre x. Tudo bem? Trouxe para cá agora. Vai ser igual a... Olha só. Essa primeira aqui é invertida em relação à que tem incógnita. Então nós vamos inverter. Vai ficar o 6 em cima, o 12 embaixo. Tudo bem? Vamos multiplicar pela outra. A outra tem relação direta com a que tem x. Então nós só repetimos, tá bom? 2 mil sobre 4 mil. Tudo bem até aqui? Conto com a sua inteligência agora. Vamos simplificar? Olha só. Já vamos cortar 3 zeros em cima, 3 zeros embaixo. Mesma quantidade, tá bom? O 1, né? Dá para dividir... Aliás, perdão. O 2 dá para dividir por 2. Não é verdade? Fica... Por 2 fica... 1, tudo bem? O 4, na mesma divisão, se eu dividir por 2, fica... 4 dividido por 2, fica 2. Pronto. Temos o 2 embaixo, o 1 em cima. O 6 também dá para dividir. Se eu dividir por 6, né? Dividido por 6, fica igual a 1. Tudo bem? Tranquilo? O 12, temos que dividir por 6 também, fica igual a 12 dividido por 6, fica igual a 2. Facilitou um pouco, você não acha? Olha só como fica agora. 80x é igual a 1 sobre 2, vezes 1 sobre 2. 1 sobre 2. Tranquilo? Como que fica, então? 80x é igual a... 1 vezes 1? 1. 2 vezes 2? 4. Criamos uma regrinha de 3 simples aqui nesse caso, né? Basta multiplicarmos, cruzado na verdade, x vezes 1, trazer aqui para cima agora, tá bom? Olha só. Bem isoladinho para não confundir. x vezes 1? x, né gente? Que é igual a... 80 vezes 4? 4 vezes 8, 32, né? 32 e o zero, na multiplicação, basta jogar no final. Pronto. O nosso x é igual, portanto, a... 320. 320 minutos. Essa é a alternativa correta. Tem ela na resposta? Tem sim. É a nossa letra D de dado. Patrícia perguntou a 40 alunos se preferem lápis ou lapiseira. E representou o resultado da pesquisa no diagrama a seguir. Tá aqui o desenho. Considerando que todos os alunos responderam lápis ou lapiseira ou as duas opções, pode-se afirmar que... Sim. Conjuntos numéricos. Conjuntos numéricos. Eu poderia explicar para você aqui toda a teoria dos conjuntos numéricos. Mas, na prova, o tempo está passando, né gente? Então, hoje nós vamos responder conjuntos numéricos aqui direto pelas respostas. Que tal, né? Vamos lá? Com muita calma, com muita tranquilidade. Olha só. O que você precisa saber sobre os conjuntos aqui para esse exercício? Temos dois conjuntos. Dois grupos, na verdade. Grupo de pessoas que gostam de lápis. Mas, grupo de pessoas, conjunto de pessoas que gostam de lapiseira. Preferem lapiseira, na verdade. Mas, temos aqui no meio, olha só, uma intersecção. Tudo bem? Essa intersecção. O que significa uma intersecção, professor? Uma intersecção é o conjunto, né? Entre eles, de pessoas que gostam tanto de lápis como de lapiseira. Tudo bem? Com calma novamente. Olha só, o conjunto de pessoas que gostam de lápis. Tudo bem? O conjunto de pessoas que gostam de lapiseira. Porém, aqui no meio, temos uma intersecção. Aliás, quando tratarmos de conjuntos numéricos, comece sempre pela intersecção, tá bom? A intersecção é o conjunto, né? É o conjunto menor aqui, né? É o grupo de pessoas que gostam dos dois, tá bom? Dos dois. Vamos lá agora com calma. Logo, o restante aqui, no caso do X para lápis, todo esse restante aqui, gostam apenas de lápis, tá bom? Apenas de lápis, o X. Já esse outro grupo aqui, ó, dois X, gosta apenas de lapiseira. Apenas de lapiseira. O do meio, a intersecção, gosta dos dois, dos dois. Tudo bem? Agora vai ficar mais fácil. Vamos lá, então, direto para as respostas. Olha só. Alternativa A. Alternativa A. Sete alunos preferem lápis e lapiseira. Sete alunos preferem lápis e lapiseira. Bom, aqui já pode descartar, mas de cara, né, gente? Você entendeu? Por quê, gente? Por quê? Porque a intersecção é o conjunto, representando para você, de alunos que gostam dos dois. Tudo bem? Dos dois. Então, são quatro, não é verdade? E não sete, como diz a letra A. Sete alunos preferem lápis e lapiseira? Não. Quatro. Quatro. Lembrando aqui para você que temos quarenta alunos, tá bom? Temos quarenta alunos para essa pesquisa aqui no total. Esse. Então, a letra A não é. A letra B. Vamos lá? Com calma. Olha só. Doze alunos preferem apenas lápis. Doze alunos preferem apenas lápis. Olha só. Apenas. E não lápis e lapiseira. Tudo bem? Doze alunos preferem apenas lápis. Logo, basta substituir, então, o X aqui por doze. Vamos ver se vai dar certo. Se doze alunos gostam apenas de lápis, logo, o nosso outro X aqui também tem que ser doze, né, gente? É o mesmo X. Tranquilo? Vamos ver se dá quarenta a soma disso. Duas vezes doze dá vinte e quatro. Vinte e quatro mais doze dá trinta e seis. Trinta e seis mais os quatro que gostam dos dois realmente dá quarenta. Esse aqui é o total da pesquisa. Sim, é a letra B. Tudo bem? É a letra B a nossa resposta. Mas vamos explicar todos aqui pra você. Olha só. Vamos fazer a letra C. Quinze alunos preferem lápis. Quinze alunos preferem lápis. Ele não tá dizendo só lápis. Ele tá dizendo que quinze alunos preferem lápis. Ou seja, os que gostam só de lápis e também os que gostam de lápis e lapiseira. Porque os que gostam de lápis e lapiseira gostam de lápis, não é verdade? Então, esse conjunto todo aqui, né, são quinze alunos. Ora, pra ser quinze alunos, o nosso X tem que valer onze. Concorda comigo? Porque daí o onze que gosta só de lápis mais quatro que gosta de lápis e lapiseira seria quinze. Que é esse conjunto total aqui. Então aqui seria quinze. Então o nosso outro X lá também tem que ser onze. Vamos ver se somando tudo dá quarenta. Então vamos lá. Duas vezes onze, vinte e dois. Vinte e dois mais onze, trinta e três. Trinta e três mais quatro, trinta e sete. Não dá o total de alunos, né, gente? Logo, a nossa letra C também não é. Tá bom? Não é a letra C. A letra D agora. Vem comigo. A letra D. Vinte e dois alunos preferem apenas lapiseira. Vinte e dois alunos preferem apenas lapiseira. Pra ser vinte e dois alunos aqui, apenas lapiseira, o nosso X tem que valer onze, né, gente? Porque daí duas vezes onze dá vinte e dois. Preferem apenas lapiseira. Logo, o nosso outro X também onze. Então duas vezes onze, vinte e dois. Apenas lapiseira. Vinte e dois mais onze, trinta e três. Trinta e três mais quatro seria trinta e sete. Não dá os quarenta, que é o total de alunos. Logo, a nossa letra D também não é. E a nossa letra E? Vamos fazer a letra E? Vamos lá. A nossa letra E. Vinte e seis alunos preferem lapiseira. Lapiseira é tudo, né, gente? Lapiseira, os que gostam só de lapiseira, os que gostam de lápis e lapiseira. Vinte e seis seria aqui. Vinte e seis alunos preferem lapiseira? Vamos ver, então. Para ser vinte e seis aqui nesse total, o nosso X tem que valer onze também. Concorda comigo? Duas vezes onze dá vinte e dois. Vinte e dois mais quatro dá vinte e seis. Sim, a letra E, né? Dá vinte e seis. Só que o nosso outro X aqui também valerá onze para esse caso aqui. Então duas vezes onze, vinte e dois. Vinte e dois mais quatro, vinte e seis. Vinte e seis mais onze dá trinta e sete. Não dá os quarenta. Letra E também não é. Logo, a alternativa correta realmente é a nossa letra B de bola. Daniel comprou um tênis no valor de quatrocentos reais e pagou em duas parcelas, sendo que a primeira, no valor de duzentos e quarenta reais, foi paga no ato da compra e a segunda, no valor de duzentos reais, foi paga trinta dias após. A taxa de juros mensais cobrada pela loja foi de? Sim, juros simples. Para juros simples, vou pedir para você decorar uma fórmula, tá bom? A fórmula do juros simples, bem tranquilinha. Vem comigo, olha só. Juros simples. Juros de jota é igual ao capital, que multiplica a taxa, que multiplica o tempo, tudo sobre cem. Com calma agora, olha só. Jota de juros é igual ao C de capital, que multiplica taxa e tempo, começa com a letra T, né gente? Então, a taxa, eu vou deixar aqui com a letra I, não por acaso, tá bom? E T para tempo. Por que não por acaso? Porque agora você vai memorizar, olha só. Jota igual a CIT, CIT de cidade, CIT sobre cem. Juros é igual ao capital, que multiplica a taxa, que multiplica o tempo, tudo sobre cem. Jota igual a CIT sobre cem. Pronto. Fórmula dos juros simples, tá bom? E agora, o que fazemos? Vamos lá então? Olha só, quanto que custava o tênis? Professor, o tênis custava quatrocentos. Tudo bem, quatrocentos. Ele pagou a vista, duzentos e quarenta, não é verdade? Tudo bem, pagou ali a vista, morreu essa parte. Sobrou quanto, gente? De quatrocentos menos duzentos e quarenta, sobra cento e sessenta. Tranquilo até aqui? Cento e sessenta. Então é com esse cento e sessenta que a gente vai trabalhar, tá bom? Por quê? Porque o duzentos e quarenta ele já pagou a vista. Cento e sessenta. Mais, restavam cento e sessenta pra ele pagar. Mais, chegou lá depois dos trinta dias, ele pagou duzentos, não é verdade? Ele pagou duzentos. Qual que é a diferença? A diferença é de quarenta, ele pagou mais quarenta. O que que é então esse mais quarenta depois de trinta dias que ele pagou? É o nosso juros. Tudo bem? Olha só, então juros, nós já sabemos que é quarenta. Quarenta. O capital, que seria a letra C nossa aqui, que seria o valor do tênis, porém o valor do saldo pra pagar aqui, né? Ele já deixou duzentos e quarenta lá à vista. Então nós estamos trabalhando com cento e sessenta. Esse cento e sessenta restante, remanescente, é o que nós vamos trabalhar. É o que seria então o capital. Cento e sessenta, que é o que nós vamos fazer, toda a apuração de juros em cima do cento e sessenta. Por isso vamos tratar ele por capital, tá bom? Tranquilo? O que mais que ele nos dá ali? Foi paga trinta dias após. Olha aí o tempo. Tempo é igual a trinta dias. Trinta dias. Ele tá perguntando o que? A taxa de juros mensais. Então ele pergunta a taxa. Só que ele pergunta a taxa de juros mensais. Aqui tá o segredinho. Taxa e tempo tem que estar convertido no mesmo período, tá bom? Então, se ele tá pedindo a taxa mensal, então nós temos que transformar o tempo em mês também. Trinta dias será igual a um mês, professor. Pronto. Um mês. Agora, basta substituirmos da fórmula. Juros. Temos? Temos, professor. Juros é igual a quarenta. Quarenta. Quarenta igual ao capital. Cento e sessenta. Cento e sessenta que multiplica o nosso I, que é a taxa que nós não temos. Que multiplica o tempo. O tempo é um mês. Tudo sobre cem. Como que fica, então? Já podemos cortar um zero aqui. O que você acha? Um em cima, um embaixo. Na mesma quantidade, tá bom? Quarenta é igual a... Olha só. Dezesseis vezes um, dezesseis. Dezesseis vezes I, dezesseis I. Sobre dez. Transformamos em uma regrinha de três simples, na verdade. Olha aqui. Uma regrinha de três simples. Ela ficou transformada. Olha. Bem simples. Aqui embaixo do quarenta, quando não tem nada, colocamos o um, né? Na regrinha de três, basta multiplicar cruzado. Olha só. Dezesseis I vezes um, dezesseis I mesmo, professor. É igual a quarenta vezes dez. Na multiplicação, os zeros à direita, você já joga ele tudo para o final. Tá bom? Tranquilo? Então, quatro vezes um, quatro. E os dois, zero. Determinamos a conta. Nosso I é igual a quatrocentos. O dezesseis está multiplicando o I, passa dividindo. Foi assim que você aprendeu. Logo, o nosso I, a nossa taxa é igual a quatrocentos dividido por dezesseis. Vamos fazer aqui no cantinho. Quatrocentos dividido por dezesseis. Como que fica, então? Dezesseis vezes quanto mais perto de quarenta? Vezes dois, professor. Dezesseis vezes dois, trinta e dois. Quarenta menos trinta e dois, sobram oito. Desce o zero. Dezesseis vezes quanto dá oitenta ou chega mais próximo de oitenta? É o cinco direto, né, gente? É o cinco. Olha só. Cinco vezes seis, trinta. Vão três. Cinco vezes um, cinco. Mais três que foi, oito. Pronto, zelou a conta. Vinte e cinco, portanto, é a nossa taxa mensal. Vinte e cinco por cento. A alternativa correta, a nossa letra D de dado.